Obrigado. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. 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 Nesteis, o que está fazendo? Então, eu tenho uma forma de um salário para ler, então eu vou dizer isso, e tem um salário para um salário, mas eu já fizemos um salário para que nós conseguimos entender o que é que vem de Alla. Quem não faz um salário para um salário para ele é o que é? Mas hoje não tem um salário para falar, mas eu vou falar para ele. mas eu falo primeiro A pessoa que não filmou a al-quraan. Quem não tem um Aal-quraan? Para o retiro... A pessoa que segou com um a al-quraan tem um O al-quraan. São três dois. Sistemas. A al-quraan se sentimos a al-quraan não se الم capsule ou não tem um Al-Quran. Nacráp. Pha-ra-ra-ra-an-ri-kri Fulhar de um que se fazia para Al-Quran Não é al-Quran Não há mais cria de Al-Quran Fai-na-da-hu-ma-i-sat-tam-dongka Que o que ele tem! Mãe-na-da-hu-ma-i-sat-n-longka Por que Allah então chamou-kham-kham-kham? O caso da minha própria 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 pessoa, se você não representa, se você for visualiza o自己, se têm deslando por conta da sua própria própria pessoa. Even as pessoas só três, Mas por parte da sua própria pessoa, se você for visualizar algum tempo. Não significa que as pessoas acabam. Se você for visualizar algum tempo, Isto não significa que as pessoas acabam. Porque é uma questão que a pessoa está no fundo, não é? talvez tenha uma casa grande, M Seio que isso é um pouco. Quando eu estarei com a matador na jornada, eles ensamam que você tem quantos pessoas? Um dos, dois, eles seiam que você tem que se apresenta. Nós somos um amigo que ele tem que se apresenta. Nós não tiverem que se apresenta. Eu não sei o meu amigo. Eu não sei. Esses anos atrás, eu estou no meu pai, então eu estou no meu pai. Se você puder me dar um problema, se você não está no meu pai. Por que você está no meu pai? Você está no meu pai, porque o que você está no meu pai. Porque o que você está no meu pai, é um problema. Alhamdo. Alhamdo. E aí E aí E aí E aí E aí Aí O que é 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 o Não, é como ache que 135% pensou. Isso. Isto é chamar de 게oohas. O compared-ärtudo. na e o chão 2. 9. 11. 11. 15. 18. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 21. 22. 23. Arrelari? Tira a quando? Não é. Não é assim. Você está na rua ao final de sair de uma imagem e está chegando em casa lá. Acabamos em casa dos n começos, acabamos aqui, acabamos aqui, acabamos aqui, acabamos aqui acabamos aqui, acabamos aqui, acabamos aqui com o fim de casa. Você vai saber como é o Espírito escrevi? Acabamos de porra. Se não sabe o Espírito. Eu não sei rungar o que eu não sei. O que o que é o que é? Ele vai cair, vai cair, vai cair, vai cair que ele aprendi a cair, vai cair. Olha que eu não sei. Devemos falar sobre a terra que existe. Olha, o que você vai cair, vai para ir? Vai para não? Quarar de tudo. Isso é tudo. Bem... Ensina Criar Sobre-semos E o que ela há de lutar Tome mais tarde A gente que vive mais tarde Criar Quem See Que vive-se no céu Ele que vive Para saber colonies Diz-crição Então E aí Os bernos O que vocês vivem Hãn lãng 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 Traum Se rév boundariesospherenya que poderá se watching for him Compruma com quem sabe o que alguém entendia ter estudiante Cinco, vajassabunaanhamu mundadudu They seriam indi� Corneredim Mão que já teve as pessoas, e não teve a jeito. Mão a alguém, é a filho. É mesmo que você esteja. Você está fazendo isso. Ele está fazendo isso. Não tem que te deixe de afetar. Mas não tem que terá isso. Então, tinha que ficar aqui. Quânguínos, quânguínos. E aí? Sim. Então, há muitos irmãos de Mães, há um irmão que eu não conheço e que eu venho para onde, porque eu saquei ali, eu falo por mim. Eu disse que eu lhe saquei de Mães. Então, lhe saquei? Então, eu... os irmãos que conhecem o sunnah dos Mães, os irmãos do Mães. Pessoal de Tosso Regulador, todos os Estados Unidos, Adiós. Eu sou ilusor de Antia. Eu não souberto... Não o mais não wained assim. Não lembro. Não sei se você e tipo assim? Os que estão compostos em um livro, não são os quais estão resumidos em um livro. Os que estão estudando um livro, não sempre hadn't reencado um livro, nem falasse uma coisa indignado em um livro. oáticas do Ex-djh. Um dia um dia que está vendo-te-la-con-lecon-dron-te-re Então, eles estão falando de herramientas que ele não fez nada, ele não fez nada para que... Não fez o Imam não resulta... Imam não fez nada... Então tem mais um dia que achamos... Por isso que não usamos Al-Kuru-Aran, não fiz Al-Kuru-Aran Fim de Alonso Aalôn lohn é 3 instalo... Bôn Dúlgian, se me encheve ou não, não, mas... Mas porque o entanto... Tem um monte, não se tornou a gente, não se tornou a gente, quem não se tornou a gente, assim, eu não me ajudou, eu não se tornou a gente. A 2ª, é uma alhambra-zaak, alhambra-zaak a gente está aí? O que você fala disso? O que o que você quer dizer? Que o que você quer dizer? Talvez de saber? Ou seja, não dá esse sucesso aqui. Quando a gente se abra, aproveita e a gente se escra. E o que você viu então? Quando querida, ele chega ao outro... Pegou, não está? Há um dois escendeu por exemplo Salva Talvez Se espere que se esteja com limitação Al menos não se esteja com os outros Perdiçam o gabardos Se procurar para ser retratado Não tem retratado Peço de se não E porque não se sente Se esteja com os dois escutados Por quê, a Tua 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 E depois, Marajig tickla E por um aconha E portu o casan E tem eu rumo E atascimento simbustos que você conhece nabir muhammad não? Quem noyocão não sabe quem não sabe quemא? Muhammad, Rasulullah ou não sabe dizer? Pensem que ainda é fracasso que não tem quem estão não tem quem tem que ter que dizer nassun Freireza não tem que ter 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 de ser eu não sei o justo muhammad Pou não sabe como é? Faiudorobu Quando você se perguntou Marekara se perguntou a cada um dos anos Mas por que você não sabe? 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 Você já sabe que você não sabe que você não sabe.. É assim que você não sabe que você não sabe eu que você não sabe Não sabe qual é? Isso é uma expressão De expressão Não sabe que eu não sabe bem Você não sabe o que você não sabe Faiudorobu Marekara serão feita Faiudorobu Faiudorobu Ainda não se parou a ouvir o fato, que ele é o fato. O fato, a fato, o fato. O fato, o fato, o fato, o fato. Se você não é nada, ele. E o fato, o fato, a matrim, não é nada. Ele. 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 Allah Akbar. Ele. 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 Se inscrever no canal. que estão aqui em cima de mim. Ai, que ninguém... que ninguém... pegaram alexandrana... que estão aqui em cima de mim, que estão aqui em cima de mim. Você quer ver a gente que está no erro em cima de mim. Porque é o Ramana. Não o mesmo, não tem. O que é isso? Nogue-não, não tem. O... Pernam, você vê que aqui, quem está no arrago, está no arrago, não se derrubar. 3 gravares. Mas, no arrago, há quantos gravares? 1 gravares. Não se apresenta. Em o mundo de Arquilhó, está no arrago? Que é o meu filho, que é o meu filho? Por um dia... Esquecer os pecadores... Todos os pecadores decidem é? Não precisem? Esquecer você está no finales Mas está no finales... Por um dia, estamos por um certo para chegar a príncipe Em moro no artista. E eu estava chegando ao meu grupo Estou em ter situation... Por que está ficando no dia? Mas está no dia.. O que está no dia? Na Shuru Hus. eia malokia mahtiama Tabaust Por que foi na Tabaust Por que foi a partir da Tabaust Porque no mundo no mundo É anti-curã Não é que os escutam Não é que os escutam Não é que os escutam E aí E aí E aí Bahábi, Oqimudor, Oqimudor, N'Omai, Não se preocupe com ele, mas de um, Oqimudor, Os professores, N'oqimudor, Oqimudor, Tem de um, Eu sei. Eu sei, Não sei a gente, Pôr Gorma, hái pessoas, Não sei a tab. A ter um, se kusam, em que eu estou a chegar. N'oqimudor, Ajaan son, TV, Oqimudor, e o que eu não sei, eu estou aqui. Porque eu tenho que iria para ver. Eu estou aqui para ver. Eu queria ir para ver. Ele está sendo feito um tempo para ver. Mas não é? Não é? O que é que é o que é? É o que é o que é? 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 I'm inahставляella eu von inah irragikan Tám do é o queai? 3 países Los reinidia 3 IBjus Los al interactives 1 IBJs Mm-HHHHHH Veja como tecenter Eles vão te ver No bote, não se Holding Mas... A ideia é o que quer sim ter o quê da Itália! porque oito de um livro que se inscreva no canal para receber o nosso canal e um vídeo que se inscreva no canal a próxima aula a segunda aula é a a lupi a lupi oi a lupi a lupi a lupi a lupi Quando está, eu sei que não estou mais ouviu, mais 60 anos. Antimaterra 40 anos, 50 anos, 60 anos, 20 anos. Antimaterra, eu estou nascido. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Quem ajuda não pode? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Então, eu vou falar sobre o que é que eu estou falando, o que é que é que é o que está fazendo. O que é que eu estou fazendo o que está fazendo, está sendo quebra-se para o que está no 4 linhas. Record-se quebra-se, todos têm record-se quebra-se para o que está no 4 linhas. Então, o que está escrito, o que está escrito, é que está no 4 linhas. acleume que estão aquiagan dí Jesus Allem que vamos aos céus Alámlerm, nós vamos além de dor Então elesemos o Giamma Izin tu Hadidius u Aqbarah Deixa eu apenas Abra o meu Deus Tuhadis-u-akhbara-oha Yau-ma-i-rin-ma-thing-vante-yama Wad-nana Tuhadis-leau Pheißidin-ca-leau Akhbara-oha ที่แ腾ดิแล้ว เก็บข้อมูลผมก็WH studied ข้อมูลผมไปหมดเลย เก็บข้อมูล แต่ละคน เก็บข้อมูล nodig แถว Hare ตอนนี้เก็บข้อหมูลผม ตอนนี้เก็บอยู่ครับ จะเดินไปไหน ๆ แ Jeśli Se escreveu em memoria e eleva. Olha que cada um dos direitos podem ver. O que Deus possui ver também. Isso é a lei dos. A lei não aceitou-me, e a te perguntou-me a-e-dia-hia, e a te lhe percebem-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-ee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. no dia de semana e o dia de dezembro. A gente vai falar sobre 80 anos, em todos os dias. Mas no dia... a gente vai falar sobre 80 anos. Eu falo sobre a minha vida não há mais de vez. só que não se informe O que não se informe de quem? O que é? Abre 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 abre, Certo? Você pode ver que a gente não se informe está aqui que não é um grande a gente que não é que tem. Ou você pode ver que não é? O que você não sabe? Você vai falar em mim? Ou você vai falar em mim? assim graças a todos e gente, e isso depois fica de um alimento de outras palavras e o fara das dias e decida de todo o mundo. Seguindo o dia 2, o dia 3, os sonores está a quem? A em dia 5, o dia de que era, no dia, que era que o mundo está aqui. Um dia, quem, tem o tempo, que chega a entrar numa segunda forma, tem o dia. Tem o dia, que é um dia que estava cheia trabalhando para mim. Esqueciar meia Heou Ham Ham , Notar-se-se-mea Mais tornou-se-rou . Mas bons 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 geen Mas bom dorick- Czy VERIKO projet esta aqui em bordo Maju beefYN é claro nella pessoa mas né As mora e人民 e levar n republic de 200 Desta campus é uma grande fraction um dos milhão Banc, a vida de 4 milhão Há 800 milhão 800 milhão Não tem Porque Deus nos vê Mas não tem 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 Não tem Oho Record O que nós fizemos 24 minutos 4 milhão 1 2 3 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 6 8 9 9 10 11 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 11 12 12 13 12 13 12 13 15 15 15 16 16 16 20 19 20 18 21 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 Se inscreva no canal. que o Senhor, todos os homens são os homens mas o Senhor, alguns que lhes estão fazendo o que tem? Tem, sim Eu souberto sobre o artigo do Senhor do Senhor de Deus O Senhor de Deus, o Senhor de Deus o Senhor de Deus o Senhor de Deus, o Senhor de Deus que o Senhor de Deus é o Senhor de Deus . . . . . . . Mas ele é um grande lugar. Mas o cara fica mais difícil. Porque estávamos aliados, no mundo de 20 anos. Quando ele morreu. Quando ele morreu. Ele morreu. E Gerardo. E. Gerardo. Desde o mundo de 10 anos. A gente tem que se sentisse. E. Gerardo. Me perguntou, se você não tem que ser o imãn? Alguns ainda não conhecem, mas não é o imãn. Mas tem que ir para a B. M. M. S.A. Para ir para a B. M. S. Para ir para a B. M. S. Para ir para a B. M. S. Sim! Sim. Sim! Sim! E aí ... Foi por 10 anos Não não conseguiu de ver a iman mas mas tem gente Se sim tinha gente de ter tempo Se gente tem gente de Ahri Fatoria? Mas tem gente de Bet!!! Mas não tem gente que tinha gente de Er inequality Então eu tinha gente de ver que ele estava Porque a gente pessoas desculpados Pessoal eu aprendi o tempo Se você está fazendo isso, você precisa fazer isso. O que você precisa fazer? É o que você precisa fazer isso, e o que você precisa fazer isso... Os irmãos do Nabi Muhammad SAW, por que o que ele está fazendo todo mundo, não é? Não é? O que ele está fazendo, quando você está 40 anos, não precisa fazer isso. Porque o Nabi Dr. Wahí, o que ele está 40 anos. Mas o que ele está fazendo, quando ele está fazendo isso. Bem, perguntas sem falar. Se o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Em pediu, o senhor, o senhor. Se a expert, o senhor, o senhor, o senhor. Essa pessoa é uma pessoa que não conseguiu fazer isso. Então, se não, o senhor. O que é isso? Ele dizia que ela não conseguiu. Porque ela não conseguiu. Se ele disse que não conseguiu falar. Não é assim? Estou aqui no sr. O que é isso? Não parecia. Não há mais, mas não está. Não há mais. Não há dinheiro no bairro. questione, o speakas do conselho hoje? Eles sonham dizem que ele هو de mim comunidad quero dizer que ele está com suas ruas doeading, testei profeta paraalah Foz** Minha sellersInter Bei o cabra Abra falhuei Ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, o que mostra? Alunma é o que é o que você quer irá para fazer. Tem que verão? Tem que verão? Nenhum. Oho, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mas se você fizeram como quem? Como o Senhor. O que você dizia que o Senhor é o Senhor? O Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor. Se você fizeram o Senhor, não do sudden? Te dizia que esse entendido, É preciso que você tenha artistas eleigh. Isso que eu sei de certa forma, é umache conhecimento. Esta antes eu um shopping. Nós teríamos um criador de trabalho Porque eles têm algo que não é um país Estamos nos enxá enviando. Nós serámos desejado, Dica, Dica mulher deve ter sido nova Também tem um barulho para Deus Nós temos algo Isso é tudo Eles têm um saquecimento Eu, se disseram que tem teneia Então se você vai dançar e não só percebe? Não mais bom. Não há mais nada nada, diga então 남as, e a gente não requiebou a todo... coff Sem ninguém para ficar desse movimento, não Esteja... Mas eu vi población da, está appearing no meiner? Gebra? Não tem nada nada? Embora speaking destreamir Bom, eu não se пальça só para casa a baixa e tipo, mas que eu mando ela, Eu filho, eu me peguei um bate de´a forma. Porque por assim, depois de seis anos vai fazer um sustento, eu fiz um bate todo ano. Tudo aí do tudo por aí, agora do�s muitos bates elected, a segunda semana a fazer uma lei. Vou fazer uma bate, ... ... ... ... ... , e , O que é um tempo que se está falando de verdade ou de verdade ou olhar para o gado de uma rua de 2 anos? O que é o que é? Não é? É, não é? Relevar por porque eu estava fazendo alguma coisa? Não é. E então, porque? Então, não é. Teja que se pastura o que ele está fazendo? Eu acho que só o que eles estão fazendo? Não é? Eles se armar em um pedaço, pode não aprender, mas não é? Então eu vim para uma pessoa só, em um cara de Senhor. Como como é? Estávubatanna sula, é verdadeiramente verdadeiro. Você já fez isso com um bebê? Eles falaram para o próprio corpo. Você nunca viu? Não conhecemos. O que eu já fez isso com um bebê? Depois que eu a corpo, O quanto que a gente consegue comer na pênale? Já que eu toro a comida, eu possa comer comer muito, porque isso vem pra comer� de gritos, é muito mais isolado. Se você quer que gereja, não se quer que fique aqui. Se você quer que fique na pênaleira, quando você consegue comer no pênaleira, você quer que fique na pênaleira, você não pode comer mais com nada. Se você não protegê a loja de casa, É... foi um descanso o meu perdimento Outro 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 Basicamente, 3 grandeza não derramam de siqueu. Assim, extra um modo. Quando eu fiz um rumo, a gente é só fazer um novo. A gente tem um novo trabalho a gente. A gente tem um novo trabalho a gente. Porém, a gente tem um novo trabalho a gente. Mas estão no próprio trabalho a gente. Então, tem um jovem queijo. Das Coatinho tem três coisas. Provação Pravação 3, 3, ora não consigo tentar mais um accurate de dançar Além disso que você escolha seu lado, nós somos mais velhos de acordo com os que não, sempre que você procreveu, afinal, muito bem. Pou a gente não colocou em um lugar para apenas, mas não colocou aqui em torno de Arlã Tíc, Neste, Bom dia já se arrumou, sa saia dos professores, em dois quartos atrás, é um dos quadradores e de cada dia que ele está um bom espaço para nas dias do mundo aları que a gente queria saber o outro para 11 artística de cada dia o inglês que todo mundo 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 do mundo sabe? Ande? Ande... Uma coisa para falar Isso é o ano? nosso livro e sobre o ano? Então eu vou começar a ler títulos, então eu vou começar a ler títulos. Porque é 5 Rg. 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Depois disso eu vou começar a ler títulos. Quando eu vou começar a ler títulos em casa, vamos para onde? Em casa, que é o dia em casa. Como que é o dia em casa? Yucafiraanglum Que estão na rikord quatro kormunos, que estão novo fechando. Quem não ovo fechando? Allah não ovo fechando. Não é só a gente que não tem. Quarão se não chegaram lá. Por que isso é um trabalho com o Allah, porque nós somos de Allah. Alhamdulillah, Khamidu alhamdulillah, Khamidu alhamdulillah. Alhamdulillah, Khamidu alhamdulillah, Khamidu alhamdulillah. Alhamdulillah, Khamidu alhamdulillah. 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 O Nú Gúlmodo é um wines de deum. Algo formando apenas ahaps. Então quando eles estão comendo o Nú Gúlmodo O Nú Gúlmodo O Nú Gúlmodo Dú. Para nós, para nós, para nós. Mas comissão mesmo para você conseguir também? É! Se tiver um e-mail é umite para o canal. Pessoal, o que você tem? Pessoal, eu estou falando de duas coisas. Um, o que o que o que o que o que é? Um, o que o que o que é? 2, que o que é que o que é? É que será que o que é? Não é que o que é? Porque nós trouxemos o sunnah, o que é o que é? Temos que lhe ensinado. Lhe ensinado. Mas acredita que está alabando por ela? Alhamdulillah... ou uma coisa... A dia de dia não aceita-nabe-nya ou quem acreditam com ele, e eles sejam me movidos em sua confiança. Essa é a vida... Contitaba Tua 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 Allah L'hub lãng Quam Phitid e Lek Gorn Tai Torn Tai Pai Nong Vinyan Yui Nai Swon Sawan Eta Rang Kutai Dinh Pai Gorn Pai Fueen Kureen Mar Rang Gặp Vinyan Yui Dui Kran Allah Gói Jat-Jat-Hai Yui Nai Swon Sawan Tidhi Nii Wannan Na Pai Nui Allah Gja Mai Tama Hai Nabi Kong Allah Dạyui Jat-Jat-Kari Ke Ren W구나 Ahuti Jat-Jat-Jat-Jat-Jat-Rang Shoah Helelau Mengul pode ter feito até três anos e ter feito tudo Senhoras, Deus não faz com que quem tem iman-se-poder Deus não faz com que não faz com ele för que ele sejam para o mundo Akira o que isso em pedido o que já está é o tempo 50.000 anos 50,000 anos pud!. No, não me importe menos社 mathematics. Não se você estão em bundita até. Durante 50,000. edar 60,000 prais. endi 50,000 prais. Durante 1 de semana, na hora de ficará cerca menosoura? Durante 1 de semana. É organized 50,000 prais? Durante 1 de semana. Durante 1,000 prais. Durante 1 de semana. Durante 1 de semana. aula na hora. A hora de ir atender 50,000 parais. é que se derrubar fome ele13 ar nossa dedo Holy ح했어 busconia k continuando stese 民 어머 Hills ğan Então, o quê que se encontra? 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 Não existe. Pobrechando 3. 1. 2. 2. 3. 3. 2. porque hoje eu tenho que ser feio de ninguém Hoje eu tenho que ser feio de ninguém E são feio de quásias Mas não tem um dia E se encontrarmos um dia 8 dias E se não tem um anjo Não tem um sinal, não tem um não tem um com-crã Não tem um livro Não tem um livro E se encontrarmos um livro o que ele foi песo de 08 daunos... o que ele foi perguntado mesmo? Por que o que ele disse, aquilo que o que ele disse, que a gente teve que pensar nisso bradinha, que no Gameokuja, a gente teve que pensar nisso, o que ele disse que o que ele disse. Ele disse que o que ele disse. O que ele disse, que ele disse que o senhor não queria pensar nisso. Não pense ainda em você, Porque eu penso que não estava pensando em quem não estava pensando em um, não estava pensando em quem estava pensando em 3,00 Ele pensava que estava se voando, era... Essa aqui é o que era a lema de Nabi. Ele falou que ele ainda estava sem pensar em 3,00 Ele pensava que estava no problema. Então era uma coisa estranha, eu estava me preocupando. Eu estava muito nervoso. Muito obrigado. A gente não tem nada, não tem nada. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Recebamos de um dos tempos. Se você quem quiser, pois o pessoal está aqui, ele está lá no rio, um, jaque, nada mais do que dizer o que é o que está lá? Acha. Acha. Acha, um, suba. Se a equipe, um, que você pode dar isso, o que você quer dizer? Eu sei o que ele vai dar. Eu acho que você está falando com isso aqui, que você não vai fazer isso. E aí 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 E aí